Música Alô amigos, a partir de 1º de fevereiro, o retorno após as férias do programa Trocando em Liúdos. Um agradecimento especial a todos os nossos colaboradores que continuarão conosco neste ano 34. O professor Alexandre Balmotti, no quadro Direito Ambiental. O professor Alcino Bonella, no quadro Quem Sabe Faz a Hora. O professor Edilson Gracioli, no quadro Panorama Político. A Ivone de Assis, no ponto de leitura. O professor Lu de Laurentiis, na sua janela cultural. A doutora Maria Indesdolce, no quadro Relação de Consumo. O filósofo Mário Alves, no Papo Filosófico e também no Papo de Esquina. A professora Mônica Abidala, no quadro Forno e Fogão. A professora Neiva Flávia de Uribeira, no quadro Questão de Gênero. O professor Paulo Coalhado, no quadro Saúde Bucal. O professor Silvio Andreosi, no quadro Geopolítica Internacional. A professora Valesca Bernardino, no quadro Na Ponta da Língua. E o poeta e escritor José Carlos da Silva, com a sua Crônica da Cidade. Aproveitamos para dar as boas-vindas aos novos colaboradores do programa Trocando em Mildos. A doutora Raquel Stuck, médica infectologista da Unicamp. A professora Ieda Duarte, da Faculdade de Saúde Pública e Escola de Enfermagem da USP. O professor Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Unicamp. A professora Cláudia Loureiro, da Faculdade de Direito da UFU. O programa Trocando em Mildos reinicia após as férias no dia 1º de fevereiro. Até lá. O programa Trocando em Mildos reinicia após as férias no dia 1º de fevereiro.